Com Deus, estes homens aí não tem aliança com Deus, estes homens que estão no poder não tem aliança com Deus, quem é o ímpio para afrontar a igreja, quem é o homem para dizer, eu vou ser na polícia para fechar a igreja, não fecha Deus, porque esta igreja não é projeto de homem, esta igreja é projeto de Deus, se arrepende, porque se não arrepender, aleluia Jeová desce do céu para dar vitória para a igreja. Não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem cara feia, não tem demônio, não tem preto velho, pode fazer tudo, pode afrontar tudo, Jesus está aqui com o corrente na mão, vai quebrar tudo no corrente esta noite, mas a vitória é de crente, a vitória é do crente que é fiel, a vitória é do crente que é fiel.